Todo mundo espera alguma coisa e eu espero você Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Dentro da tua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia ganhar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da tua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia ganhar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Se vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá 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 Sucesso do Alain de um coreano Zé Vaqueiro Camine Ô Rosa Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Vou aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Oh rosa, oh moça Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa, oh rosa Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Matheus Atualização de Japaratuba Rodrigo C.10, R.E.P. Divulgações Ele é uma C.10, Sinclair C.10, Estrela C.10, Estrela C.10, Pablinho C.10 Ao vivo em Canindé, meu filho Camini Camini É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me lutindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juiz Fazer o que se eu tô me sentindo vinho Tirou meu chão, levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De beijo em beijo De cheiro em cheiro E aqui no meu olho amorando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olho amorando É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me lutindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juiz Fazer o que se eu tô me sentindo vinho Tirou meu chão, levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olho amorando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olho amorando Camininho Camininho De que se eu tô me sentindo vinho E aqui no meu olho amorando Com o meu olho amorando E aqui no meu olho amorando O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente Que o amor não terminou com a gente Cleiton CD Espancadão Gustavo Gravações Bora não no meu design estourado Marcelo Produções Aqui da van Camininho O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual o teu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou com a gente Toca menino Tô sentindo teu corpo se distanciando Seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Já ouve o CDS Reinão CDS João Vitor CDS Black CDS Bora de Vajunho Chaninho CDS Ao vivo em Cana e 10 Bora pica pau CDS Robson Blanche Risadinha CDS Repertório novo ao vivo em Cana e 10 Camine Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Bora Alex, gravações, N10 CD de Cristinápolis, Alberto Atualizações Camine Vim da Alpinha pelo mundo, bora Júnior CD de Maceió Lucas da Francesa FM, meu parceiro Wellington da Horáculo Galera de Maceió Eu esperava tudo de mim, menos ser covarde desse jeito Eu contradizendo minhas boas pras palavras Assistindo de tudo, não fazendo nada Um olhar cruzado, não é mero acidente Ele é o amigo comum, mas vocês tem antecedentes A palavra na ponta da língua, o vazio do copo e o álcool no corpo A dúvida na mente, consumindo pouco a pouco Quero saber se é ele ou eu Seu silêncio respondeu, quero saber se é ele ou eu Seu silêncio respondeu, quero saber se é ele ou eu Seu silêncio respondeu, quero saber se é ele ou eu Seu silêncio responder Fora tutu CD de pesqueira, ETN gravações, custa serrote Jairo Record, Júnior Magnata, Sossego CD de Itabaiana Murilo Atualizações A palavra na ponta da língua, o vazio do copo e o álcool no corpo A dúvida na mente, consumindo pouco a pouco Quero saber se é ele ou eu Seu silêncio respondeu, quero saber se é ele ou eu Seu silêncio respondeu, quero saber se é ele ou eu Seu silêncio respondeu, quero saber se é ele ou eu Seu silêncio respondeu, que quem tá sobrando sou eu Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solo de guitarra não vai me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada É cada um possível ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Neto divulgações, mestre gravações João Carlos CD de própria Pra que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Pra que enganar o coração Sofrer Por que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimenta o orgulho e depois Sofrer E ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Oh, deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aglomera Deixa eu ter Você pra mim de novo Mata a saudade E não deixa pra depois Alô Alanzinho Alô Romeu Musicão Massinho Cast Produções Rafaela de Anguera Arrocha Vídeos Camininho Pra querer esconder Que te quer e você ainda me quer Pra querer enganar o coração Sofrer Por que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois Sofrer E ame como antes Alimentar o orgulho e depois Não soma nesse nosso amor Oh, deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aglomera Mata a saudade Mata a saudade Camininho Oh, cuidado neném Mata a saudade Mata a saudade Tomara que ele não Beijo seu pescoço Quando for te chamar Fale o nome da outra Seu corpo vai tá frio Não vai se arrepiar É nessa hora Que a culpa vai te pegar 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 Junho Lima Bora Lucas Produções Sergipe Feche Meu parceiro Bruno É o Luan É o Luan Senhor É o Luan Senhor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cuidado neném E a culpa vai te pegar Depois não vem arrependida ligar Tu quer trair? Vai Então pode ir, vai lá, vai, vai Eu vi na mensagem um ok, um coração Quando ele te mandou a localização Tomara que ele não veja o seu pescoço Quando for te chamar, fale o nome da outra Seu corpo vai tá frio, não vai se arrepiar É nessa hora que a culpa vai te pegar 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 Junho de Tobias Barreto Murilo Soares Produções Galera de São Paulo Turma de Santos Romil do Junho, Minuto da Música Toca menino Eu tô a cara da derrota Tá estampado no meu rosto Saio pra me vingar Mas ela tá vingando O álcool tá fraco Pra salda de forte O efeito rebota Tô sobra e sobrando O show rolando Eu assistindo na tela De cor presente Com o olho e a mente Na conversa dela Com as tuas Será que ela tá com insônia Ou mandando foto Seminua Olhando as três Será que ela tá no rolê Pai igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Vai dar quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada Apertando o lençol Puta que pariu Vai dar quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada Apertando o lençol Eu vou dormir Saio pra me vingar Mas a data tá vingando O álcool tá fraco Pra salda de forte O efeito rebota Tô sobra e sobrando O show rolando Eu assistindo na tela De cor presente Com o olho e a mente Na conversa dela Com as tuas Será que ela tá com insônia Ou mandando foto Seminua Com as três Será que ela tá no rolê Pai igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Vai dar quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada Apertando o lençol Ou dormiu Puta que pariu Vai dar quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada Apertando o lençol Ou dormir Galera do frango O G do cavaco Detona as CDs Oh, repertório novo ao vivo Camini Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar os meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Segura minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Quando a saudade Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar os meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Clique do Vale Índio Divulgações Alô, Francisco C10 Camine Alô, Dr. Danilo Ediva Júnior Para Agostinho Para Lorival Fabiana Oliveira Iva e Rafaela Beijão pra vocês Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinda o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo Pra o que der e vier É, 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 eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor a vida inteira E era amor a vida inteira Olha onde que a gente chegou Olha onde que a gente chegou Pode contar comigo Eu te amo santo Eu te amo santo Se fosse eu, não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia, mas a prioridade era só você Se fosse eu, faria a questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja pra rapaziada Me orgulhava tanto em te merecer Se fosse eu, que alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse teu olhar E virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu, contava os segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Pra ficar juntinhos e se divertir Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo Se fosse eu, não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia, mas a prioridade era só você Se fosse eu, não faria as coisas que esse cara faz Se fosse eu, faria a questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada Me orgulhava tanto em te merecer Se fosse eu, minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse teu olhar Não tinha tristeza nesse teu olhar Virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu, contava os segundos pro fim de semana Te levava numa balada bem bacana Pra ficar juntinhos e se divertir Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo É o Luanzinho Ao vivo em Canidé Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dar tudo de mim Que vale a pena E estar contigo Até última cena Que a nossa história Nunca seja Um dia Só saudades Só saudades Lembranças Eu queria Te amar Te amar Pra miseria Ótimo Estar Contigo Todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer A pena O humor da gente Por amor Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar Pra te amar Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dar tudo de mim Que vale a pena E estar contigo Até última cena Que a nossa história Nunca seja Um dia Só saudades Lembranças Eu queria Te amar Te amar Pra miseria Ótimo Estar Contigo Todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena O amor da gente É o Luanzinho Me dá um cu Me dá um cu Ei você Me dá um cu Olha o suído Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Ei você Me dá um cu Me dá um cu Final com, final com, final com Final com, final com, final com Eu não sei, o que estará acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.